Não deixe eles falando, meu mano, nós vai multiplicando Os tratos, votos, nós te malando As carretas rebaixadas, ralaram em um espado e os graves arregaçam Se eu falar o tanto de robô que eu comprei Eles vão duvidar e vão falar que eu roubei, trafiquei Mas nunca vão falar o que eu passei, eu passei O sofrimento pra nós foi escola, todo o erro virou disciplina Nós entrava num jogo de sola, caixa d'água pra nós foi piscina Imagina como é que era o clima, o assalto era nosso tapete Desde os oito sonhando na esquina, fugindo de bala sem colete Mas é que a vida tem dessas mirabolância Hoje nós troca de robô e de fragância Um jacaré nós tem pra cada circunstância Tô muito chato, mas é culpa da elegância Não deixe eles falando, meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, votos, só te malando As carretas rebaixadas, ralaram em um espado e os graves arregaçam Não deixe eles falando, meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, votos, só te malando As carretas rebaixadas, ralaram em um espado e os graves arregaçam RTS,ером de bala, mais é café de fake demotem RTS, o tipo e tar s reinviste E tramando no yazão TAMPA 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 Somavam nos espaços Massachusetts